Saudações, paixões na ação rubro-negra! É com enorme prazer que compartilho as notícias mais recentes sobre o nosso Mengão, com atualizações emocionantes sobre renovações contratuais e novos reforços que estão prestes a chegar. Para se manter completamente informado, assista ao vídeo até o final. Antes disso, peço gentilmente o seu like. Vamos lá! O experiente lateral-esquerdo Felipe Luiz, aos seus robustos 38 anos, está contemplando uma inovação estratégica contratual com o Flamengo. Sua intenção é garantir de maneira abrangente sua carreira no estadual de 2024, e ele está considerando estender seu vínculo até o final da competição para proporcionar uma despedida honrosa em seu último ano nos gramados. Devido a algumas lesões, Felipe Luiz está pensando em uma transição de carreira suave, manifestando interesse em se tornar treinador após sua aposentadoria atual. Já possuindo a licença B da CBF, ele planeja aprimorar suas habilidades por meio do curso de licença no Brasil, e agora assume um papel de destaque na gestão técnica de uma equipe no futuro. Embora os planos do Flamengo para Felipe Luiz fora das quatro linhas ainda não tenham sido revelados, o jogador demonstra forte disposição em investir na carreira de treinador. Negócio fechado, o Flamengo está alinhado com o futuro. Em uma decisão que empolgou toda a torcida, o Flamengo aprovou por unanimidade a renovação de um contrato de patrocínio com a empresa de apostas esportivas Piché. Este novo acordo, com duração de quatro anos até o final de 2025, representará um apoio financeiro significativo para o clube, totalizando 90 milhões de reais. Esse montante quase duplica o valor anterior de 48 milhões de reais, consolidando o Flamengo como uma força expressiva também fora das quatro linhas. Além disso, as especulações sobre reforços no elenco ganharam força. O Flamengo está de olho no zagueiro Léo Ortiz, com passagens pela seleção brasileira. Determinado a fortalecer a defesa na próxima temporada, o clube carioca está focado em concretizar essa contratação. Vale ressaltar que o nome de Léo Ortiz já havia sido cogitado em 2022, mas uma alta multa recisória de 50 milhões de reais impediu o fechamento do negócio na época. A possível chegada do renomado treinador Tite, que já trabalhou com Léo Ortiz na seleção, poderia representar uma vantagem significativa nas negociações. Léo Ortiz, com seus 27 anos, é um destaque na defesa do RB Bragantino. Mesmo enfrentando algumas adversidades na última temporada devido a uma lesão no joelho, desde sua recuperação em julho, o zagueiro participou de 10 partidas, inclusive marcando um gol. Queremos muito ouvir a opinião fervorosa da torcida. Será que Léo Ortiz seria um reforço consistente para a zaga do Flamengo? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Ah, e claro, quem deixar o seu like estará contribuindo para o fortalecimento do Mengão, enquanto aqueles que negligenciarem este pedido podem ter a bênção de ter um filho vascaíno. Agradecemos pela audiência e até a próxima atualização. Agradecemos pela audiência e até a próxima atualização.